Aí a Suzana perguntou sobre a leitura dinâmica. Então, se alguém quiser depois, pode mandar um directo pra mim, pode mandar qualquer... pelo WhatsApp, meu WhatsApp, se vocês não têm, é fácil de falar, é 12-98305-5500. 98305-5500. Aí eu vou te mandar mensagem, vou te mandar conteúdo por lá também, mas o canal que eu tô usando de forma preferencial agora, começando a usar é o Telegram. O Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, tá bom? Porque lá eu consigo colocar os materiais, e se você entrar no meu Telegram agora, você vai ver todos os materiais que eu já mandei lá. Se você entrar num grupo meu de WhatsApp agora, você não vai ver o que eu já postei. Então, no grupo do Telegram, é muito melhor, porque você simplesmente entra e tudo que eu já postei, material, e-book e vídeos, você tem acesso, mesmo tendo entrado depois do início do grupo. Mas enfim, vamos voltar à leitura dinâmica. Se alguém quiser, eu posso... Eu falei disso, né? Porque se alguém quiser, eu posso mandar esse artigo que eu vou citar agora pra vocês. Então, um grupo de cientistas, dois cientistas sobre aprendizagem, quiseram verificar essa história da leitura dinâmica. Se a leitura dinâmica funciona, se a leitura dinâmica não funciona. E eles foram atrás de professores de leitura dinâmica pra testar se a leitura dinâmica de fato funcionava, né? Se de fato, depois de ter feito aquela leitura tão rápida, as pessoas conseguiam aprender alguma coisa. E o interessante foi que nenhum dos professores de leitura dinâmica, nenhum, praticamente nenhum não, a grande maioria não aceitou se submeter a um experimento. Mas, felizmente, dois. Apenas dois professores de leitura dinâmica aceitaram participar do experimento com esses cientistas da aprendizagem. E, tá aí no artigo científico, os cientistas lá, os estudiosos, simplesmente explicam quais foram os métodos. Então, estão lá os cientistas lá, explicando lá os métodos que eles usaram pra avaliar esses dois, esses dois professores de leitura dinâmica. E a conclusão que eles chegaram foi simplesmente a seguinte. Aqueles professores de leitura dinâmica, usando as próprias técnicas de leitura dinâmica, eles não aprenderam nada, nada, nada a mais do que as outras pessoas do grupo de controle que leram os mesmos textos sem leitura dinâmica. Então, comparando, os cientistas perceberam que a leitura dinâmica, aquelas técnicas todas de leitura dinâmica, não ajudaram em absolutamente nada os próprios professores de leitura dinâmica. E aí eles terminam o artigo de uma forma quase cômica, meio que uma forma assim, jocosa, né? Fazendo uma espécie de piada, dizendo que a única habilidade que os professores de leitura dinâmica possuem é a habilidade de virar as folhas mais rapidamente. Essa era a única habilidade que os professores de leitura dinâmica tinham, virar as folhas dos livros mais rapidamente. Porque a aprendizagem não foi aperfeiçoada, o conteúdo fixado não foi um conteúdo maior do que aqueles que leram os mesmos textos sem a leitura dinâmica. Então, a leitura, quando você ouve alguém falando de leitura dinâmica, que lê um livro por semana, 52 livros no ano, isso é paiaçada, isso é bobagem. É coisa de leitor de terceira categoria. Sabe por quê? Porque esse livro aqui é um livro pequeno, não é um livro grande. Mas eu não vou ler esse livro rapidamente, porque é um livro difícil. Então, pra mim, que sou um bom leitor, quando eu pego um livro difícil, eu vou ler esse livro com menos velocidade. Eu vou ler esse livro muito mais devagar. Por quê? Porque é um livro difícil pra mim. Agora, se eu pegar um livro fácil, se eu pegar um livro fácil, eu vou ler muito mais rapidamente. Então, a velocidade do texto, a velocidade da leitura, é o menos importante. O que importa, não é se você leu rápido ou devagar, o que importa é o quanto você aprendeu. E pra você aprender mais, você tem que dedicar atenção. E pra dedicar atenção, você não pode correr. Você tem que fazer na medida da sua expertise, na medida da sua habilidade. Tá bem? Então, se eu for ler, comecei a ler, como eu mostrei pra vocês agora, esses livros aqui de neurociência. Então, a minha área é filosofia. Quando eu vou ler um capítulo de neurociência, eu sou muito mais lento lendo. Por quê? Porque a leitura diz respeito a um assunto que é novidade pra mim. Então, como é novidade pra mim, eu tenho que dedicar um pouco mais de atenção. Agora, se eu vou ler um texto de filosofia com um assunto que eu já estou familiarizado, eu vou ler com muito mais rapidez. Com muito mais rapidez. Se eu pegar um livro sobre aprendizagem humana, eu também leio com muito mais rapidez. Por quê? Porque muitas das coisas que estão ali pra ser lidas, eu já sei. Então, é como se eu estivesse garimpando alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa que eu ainda não sei, para aprender, poder ensinar pra vocês. Então, a velocidade da leitura, ela tem que ser modulada. Você tem que saber acelerar ou desacelerar a sua leitura em função daquilo que você está lendo. Se você está lendo uma revista semanal, uma revista do tipo Caras, Veja, Isto É, qualquer coisa assim, Carta Capital, então, são leituras que você lê em coluninhas, muito mais fácil de serem lidas e tal, e você vai ler muito mais rapidamente. Agora, se você vai pegar um livro de poesia, por exemplo, não tem sentido você ler um livro de poesia com velocidade. Se você está lendo um livro de poesia, você está lendo um livro de poesia para ter deleite com a leitura, porque você quer experimentar a emoção que o poeta quer transmitir com a leitura daquela poesia. Então, não faz sentido você ler um livro de poesias com rapidez. Se você quer ler um livro sobre... Olha, eu já estava vendo aqui Dostoiévski, literatura, literatura russa, você vai ler com rapidez? Não, você vai ler normal, para você desfrutar da história, para você entrar na história. Agora, se você vai ler um artigo de jornal, um editorial de jornal, hoje tem um editorial, amanhã tem outro, depois tem outro, depois tem outro, cada dia é um editorial diferente. Isso você pode ler com rapidez. Então, quando o cara fala assim, você vai aprender tudo com metade do tempo. Eu falo bobagem, falo bobagem, porque esse é o tipo de cara que não sabe ler, e que vai ensinar outras pessoas que não sabem ler, a ler do jeito errado. É o típico cego, cego, ensinando outro cego. Mas percebe? Então, o que determina a velocidade da leitura é a sua capacidade de aprender aquele assunto. E a sua capacidade de aprender aquele assunto está relacionada com o que você já sabe sobre aquilo. Se eu for ler alguma coisa sobre, sei lá, vou inventar um negócio aqui que eu nunca li nada na vida. Vai, sobre esporte, eu não sei nada sobre esporte. Quase nada. Então, eu vou ter mais dificuldade para saber o nome dos jogadores, o nome dos times. Não tenho interesse. Então, se eu não tenho interesse também, não vale a pena ler. Agora, é isso. A velocidade da leitura, ela tem a ver com o seu interesse e com o seu conhecimento prévio a respeito daquele assunto. E se você precisar aprender, não tem jeito. Você vai ter que ler mais vagarosamente, com mais atenção, quanto mais difícil for, mais atenção você tem que dedicar, mais vagarosamente você precisa ler, e talvez usar, de fato, recursos de anotação, na margem do texto, na margem do livro, ou num papel qualquer fora, para você repetir a sua leitura, não integralmente, mas retornar apenas àqueles pontos em que você fez a marcação, porque aquilo era mais importante e mais relevante para você. Tá bom? Então, por hoje é isso. Por hoje, a ideia era falar sobre a leitura. Sobre a leitura. E eu convido vocês a se inscreverem na websérie aprovado em um ano no concurso dos seus sonhos. Na verdade, eu falo mais sobre aprendizagem. Sobre aprendizagem de forma geral. Esse aqui é o meu foco. A aprendizagem do ser humano de forma geral. E percebi que tem ajudado muito mais, de forma muito mais assertiva, as pessoas que querem mudar a sua vida se preparando para um concurso público, se preparando para um vestibular. Então, o que você precisa para um concurso público, para um vestibular, não é de truque, de dica, não é de macete, não é de atalho. Às vezes até falha, ó, dicas aqui, pistas ali. Mas o que você precisa, no fim das contas, é aprender, seja lá o que for, da forma correta. Aprender, seja lá o que for, de forma permanente, de forma profunda. Aprender de uma maneira que essa aprendizagem se perpetue na sua memória, se perpetue, enfim, em você mesmo. Às vezes, eu ia falar só da sua memória, mas a memória é algo que está distribuído pelo seu corpo, porque a memória que você tem quando anda de bicicleta é uma memória procedimental. Então, é mais difícil esquecer como se anda de bicicleta. Tá bom? Se você toca muito bem uma música, pode ser que depois de anos e anos e anos você consiga tocar a música não tão perfeitamente, mas, 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 consegue executar alguma coisa dela. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu fazia, eu esqueci, eu peguei uma partitura, estava na mesa de um amigo meu, e eu fui tocar aquela partitura, eu falei, nossa, isso aqui eu conheço, e toquei inteirinha a música sem nem ler mais a partitura. Mas por quê? Porque eu tinha treinado isso quando eu era garoto, mas eu não lembrava disso, mas estava lá, guardada nos meus dedos, no meu sistema nervoso, de alguma forma. Mas ficou guardada por tanto tempo, por mais de 20 anos, por quê? Porque quando eu aprendi, eu aprendi certo. Aprendi do jeito certo. Repeti muitas vezes, o professor de violão foi exigente comigo com relação àquela peça, e eu aprendi certo. Não toquei tão perfeitamente como eu tocava lá atrás, mas estava guardada, de algum jeito estava guardada. E a memória talvez seja o nosso, talvez seja o maior mistério do nosso cérebro, do nosso processo de aprendizagem. Todas as nossas funções cognitivas superiores dependem exclusivamente da nossa memória. É por isso que é tão triste a gente ter Alzheimer, porque você vai esquecer até mesmo quem você é, quem são as pessoas mais queridas. Mas então, o crescimento da memória se deve a uma aprendizagem correta. Tá bom? E o que eu ensino pra vocês aqui é como aprender da forma mais correta possível. Então, às vezes eu falo assim, ah, eu tenho um método de aprendizagem acelerada. Mas não é bem isso, não. O que eu tenho, na verdade, é um método de aprendizagem correta, de aprendizagem normalizada. Só que quando você aprende do jeito normal, do jeito correto, você aprende mais rápido. Tá bom? Então, não existe um jeito mágico, não existe uma aprendizagem acelerada, mágica, porque há truques. Não existe isso. Existe uma aprendizagem correta, que quando você usa estratégias, táticas e técnicas corretas de aprendizagem, você aprende mais rapidamente e aprende mais rapidamente por mais tempo, por muito mais tempo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já estão inscritos aí no nosso canal do Instagram, mas inscrevam-se no nosso canal do Instagram. Entrem também no nosso grupo lá do Telegram. É lá no Telegram que eu vou compartilhar mais materiais com vocês, e-books, outros vídeos. Tá bom? E eu vou ver se eu consigo criar uma rotina aqui de dar uma certa regularidade para as lives. Tá bom? É isso. Foi um prazer conversar com todos vocês. Um grande beijo para todos vocês. Tchau. Tchau.